Música 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 Estamos de volta com mais um episódio de Brave Fencer Musashi, onde conseguimos o rolê da do Wind Crash da Crash do Pergaminho de Vento Uhuuu Recuperou todo meu HP Tô tranquão, tô numa boa Tô curtindo o batidão Agora joga a escada pro alto Plow Foda mano Muito maneiro Capítulo 6 A espada da luminosidade Uuuu Fica ai dormindo Ai Cachorro Zzzzz zgoverno Hã... 80 por hora lado a lado Ei, Musashi, você está de boa? John, onde é que você esteve? Bem, na verdade, eu estava procurando pelos pergaminhos, mano. Ah, eu já tenho da terra, da água, do fogo e do vento. Mano, então o único é o pergaminho do vento. Então você sabe onde é que está? Claro, eu procurei em umas paradas velhas. Ah, me escreveu uma parada de um jeito de me mostrar de coisar. Hum, pergaminho do vento. Parece complicado de se achar, mas eu vou tentar. Vento não do céu, quer dizer, você é um bom garoto, continue com um bom trabalho. Portanto, que você consiga o pergaminho do céu, você pode liberar o Crash do céu com a Lumina, já que você tem os quatro pergaminhos. Nem, nem, cara, nem sei o que acontece depois disso. Bem, eu fiz o meu trabalho, eu falei tudo o que eu sei, é hora de fazer tchau. E tenha certeza que você estará bem preparado, porque assim que você entrar lá, não tem como voltar. Não desista, nós estamos contando com você. Ok, vamos Lennon. John, Lennon. Hahahaha 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 Tem alguma coisa estranha sobre o John hoje. Vamos lá. Tipo Lennon Você que me liberou desse sofrimento, filho da puta, eu agradeço. Eu vou... Eu... Pra mostrar minha apreciação, eu vou te contar uma coisa valiosa. Um animal chamado... Ah, isso eu já sei. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, mas esse... Ah, mas eu acho que esse cara fica num lugar onde tipo... É, eu acho que já sei onde é que eu tô. Eu tô numa entrada da floresta que é assim, do lado da cidade. Vamos lá, o que que eu vou comprar, mano? Eu vou comprar o Antídoto, é bom sempre ter um Antídoto. Um H-Mint é bom ter. Um Super Revive é sempre bom ter no... Pelo menos um no inventário. E mais três... X-Drink. Ah, agora eu tô foda demais. Vou dar uma descansadinha. Agora, cara, eu vou fazer o seguinte... Porra, o cachorro latindo. Eu vou esperar eles pararem da ti pra falar. Eu vou voltar lá na cidade... Lá na... Onde teve o lance das formigas. Porque eu quero pegar um Minku que tá lá. Cadê, Minku? Porra! Porra, tive que fechar a janela. Ficar um calor filha da puta aqui dentro. É... Eu não vi o que tinha pra cá. Agora que eu lembrei disso. Ah, o Minku... Depois eu volto aqui, eu tenho que pegar o outro primeiro. E se eu não me engano, o outro tá até meio que longinho. Tem que andar um bocadinho pra poder chegar nele. Vou voltar mesmo. Segue, 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 segue. Ah, tem um itemzinho aqui. Pô, aqui tem merda? Não! Pô! Puta que pariu, hein? Não, pra cá é pra continuar. Ah, então tem que ir pra cá mesmo. Ah, vai ser meio complicado chegar lá. Então... Com certeza eu vou ter que ir dormir, depois ir lá. Depois... Fazer outra coisa. Eu vou fazer isso até amanhecer, nos dias seguintes. Chega a meia noite, na verdade. Na verdade, vou fazer de um jeito melhor, mais tranquilo. Tô sendo idiota. Prontinho, deu meia noite. Então, esse bicho maldito deve estar... Ah, maldito não. Forra muito fofa. Uhul! Peguei. Agora tem que voltar e pegar as coisas que eu deixei de pegar. Porque se eu pegar... Se eu seguir o outro caminho... Eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil... Até eu chegar lá. Ah, pronto! Tinha mais um bicho field aqui. Então, faltam dois bicho fields... Agora, pra... Completar todos. Eu nem sei como é que eu fui idiotico de não ter vindo aqui... Antes. Dei mole. Mas também tinha muita coisa aqui pra pegar. Então... Nem vejo problema nisso. Agora... Eu vou voltar pra cidade... Que eu tenho que ver as coisas que... Pra ver... Aliás, tem que ver onde é que estão as outras paradas... Outras carinhas que faltam achar. Eu quero completar todos eles logo nesse vídeo. Porque provavelmente no vídeo... Provavelmente no próximo vídeo... Eu vou estar... Ah... Ah, não. Já fui aqui. Não. Tem mais coisa pra cá. Agora que eu lembrei. É no próximo vídeo... Eu vou querer já estar entrando na... Na fortaleza lá do... O quê? O quê? Eu voltei naquela parte! Eu não acredito! Não! Eu saí! Onde é que eu saí? Ah! Eu saí na mina, viado! Que doideira! Ah! Bom que eu estou mais perto da cidade ainda! Agora eu vou... Dar uma olhada no... Nas outras paradas que faltam. Já é... É nóis! Bem... É... Eu dei um bom tempo... Antes de voltar a gravar... Mas enfim... Vamos lá pegar as outras coisas que faltam... Opa! Não é pra cá! Eu estou indo na direção errada! Mas... Eu vou ir agora... Naquela cidade... Na cidade não! Eu estou indo ali em cima... No Twin Peaks Mountain! Que lá tem... Tem bastante coisa pra pegar na verdade! Afinal... Tem que finalizar o... Pegar todos os minkos... E também pegar... Salvar todas as pessoas, né? Já vou deixar o pergaminho da água aqui... Ativado... Pronto para uso... Aí... O negocinho está vermelho... Significa que tem mais uma pessoa... Por aqui... Uma pessoa para salvar... No caso... Um Winkle Field... E o que acontece... Antes... O máximo que a gente podia chegar aqui... Era até aqui... Porém... Agora temos o pergaminho da terra... Isso dá uma boa mãozinha... Para nós... Uhul! Ahn... Espera... Ele deu o que? Nem li... Desculpa... Eu não sei porque eu estava esperando... Que as palavras fossem estar em português... Eu sou um animal... Mas enfim... Eu vou continuar aqui na verdade... Eu tenho que dar uma... Dormida... Se eu der a sorte... Eu consigo pegar... Eu não sei... Talvez três... Que tem... Tem um que eu não sei... Eu acho que eu não peguei... Então... Seria importante eu pegar... Opa... O... Xereca... Pronto... Quatrocentos de HP... Muito bom... Vamos ver se... Para cá tem um outro... Que eu não lembro se eu... Ah... Eu não peguei... O... Seu... Babaco... Uhul... Quatrocentos e vinte e cinco de HP... Talvez dê tempo de pegar mais um... Só que o outro fica lá... No início... Corre... 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 Se ele ficar até cinco da manhã... Eu acho que eu consigo... Se não... Eu acho que não vai dar... Que não vai dar... O quê? Ficar sem mim... Culpa a caralho... A gente sair de casa... Bem... Eu tô até fazendo rápido... Sai daqui... Aaaaaaah... Eu fico puto com esses bichos... Eles ficam até transportando pra sua... Caralha da frente... Vamos ver se vai dar certo... Que eu acho que já tá claro demais... Ah... É... Eu cheguei tarde... Prontinho... Vamos pegar esse... Minku... Vamos pegar esse... Minku... Ah... Eu acho que aqui vai ser um lugar meio difícil... Porque não dá pra encurralar... Não foi difícil não... Hehehehe... Mas enfim... É... É meio ruim pra encurralar ele... Então a área é muito aberta... Então... Dá pra sentir uma certa dificuldade... Né... Então... Eu descobri onde é que tá... A última pessoa que falta resgatar... Que aí... Eu vou fazer isso... Que aí depois dela... Já fica tudo mais... Tranquilão... Já ficou... Né... Todas as pessoas completas... Só vai faltar... Tá faltando um... Um Minku... E... Um guardião né... Que é o que eu vou tá fazendo... No próximo vídeo... Vou tá indo no roleiro... Pra tentar caçar... O guardi... Na verdade... O pergaminho do céu... Pra inventar o guardião do céu... E ficar com 500 de HP... Se eu não me engano... É isso que acontece... Então... Pra pegar... Eu não tinha mostrado antes... Eita porra... Que doideira... Só dá pra entrar por aqui... Enfim... Vai subindo essa porra aqui... Agora com o pulo duplo... Com todas as paradas que já tem... Mano... Fica bem mais tranquilo... Fazer esse rolê todo aqui... Agora vai pegando pra direita... Socorro... Estou andando legalzinho... Ai... Desculpa... Eu ia usar um golpe nele... Então... É aqui... Que sobe... Fica vendo a pontinha... Eita... Eita... Uh... Salvei todo mundo... Ah... Hum... Tem que levar... Essa... Esse tecido que eu tenho aqui... Pra ela... Ai ela vai... Sei lá... Deve melhorar minha roupa... Vou levar menos dano... Uh... Que delicinha... Adorei... Adorei muito... Adorei muito saber... Pera... Vou ver... Será que tem como... Ai meu Deus... 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 Tá... Consegui... É... Então... Ela não é inocente... Ela era falsa... Aparentemente... Uma das ladrões... Estava... Das ladras... Estava... É... Fingindo ser a princesa... Ela... Ah... Mas que alívio... Mas então... A princesa real... Ainda está... Sequestrada... Não fica depressivo não... Caceta... É... Assim que eu achar... Os cinco pergaminhos... Ela vai voltar pra cá... Mano... Rapidinho... Vou aparecer o Flash... Fazendo o rolê aqui... Tá ligado... É... Então... Você precisa de mandar uma coisa... Musashi? Eu vim visitar meus amigos... Weaver... Meu herói... Eu... Eu acho... Eu acho que eu posso fazer você... Um... Um... Cute foda... Oh meu Deus... Isso pode ser... O... Lendário... Vai... Faz um negócio... Ah... Em três dias... Ah... 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 Que merda... Eu achei que ia ser assim... Papou... Na hora... Que nem com o... Que nem com o... O carinha lá... Vamos... Vamos falar com esse músico... As vezes ele vai chamar todos os músicos... E vão fazer músicas... Eh... Você veio... Ouvir as paradas... Não... Não... Ué... Caceta... Cavaleiro C... Ah... Ele eu já aprendi coisa... Eu lembro da cara dele... O Despacito Ataque... Knight D... Você é o garoto que me salvou... Ah... E vai ensinar... Um Barone SP... Uh... Que foda... Essa técnica... É... Uh... 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 Então... A Bela Triângulo... Quando tá dando... O Double Jump... É... Ele acha que... Isso pode me ajudar... Então... É mano... Deve ajudar mesmo... E... Acho que é só isso gente... Que tinha pra falar... Então... É isso aí... Até o próximo vídeo... É nóis...